O qual de pequeno jurava Minha mãe para me calar Quando eu pequeno jurava Minha mãe para me calar Faz triste cantada E eu parava em jurar E eu parava em jurar E eu já não me parei cantando Nessa velhinha tão bela Já não me parei cantando Nessa velhinha tão bela E agora de quando em quando Sou encanto para ela E agora de quando em quando Sou encanto para ela E agora tudo me vou Sou homem quando canto Chora o mar O encanto Que mais da vez me calou Chora o mar O encanto Que mais da vez me calou E ela ouvindo um bom canhinho Sua canção no abraço Vai embalar o canto Vai embalar o canto Que mais da vez me calou Vai embalar o canto Vai embalar o canto Vai embalar o canto E o mesmo significado Três vidas Um coração E o mesmo significado Esperança, amor, recordação Três vidas Dentro de um pão Esperança, amor, recordação Três vidas Dentro de um pão